Música 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 Estamos aqui com Maristela Goraib, diretora de Previdência da MAFRE. E Maristela, eu queria que você falasse para a gente como é que você vê a organização desse evento, o mercado de seguros. Olha, a organização é impecável, como todos os anos, e o evento é fundamental para o mercado. É o encontro das seguradoras com os corretores, e o objetivo, obviamente, é levar conhecimento aos corretores, atualizá-los em relação ao que tem acontecido no mercado internacional, e especialmente no que tem de novo no mundo. Nesse momento está acontecendo uma palestra sobre mídias sociais, e todos nós temos que estar atualizados sobre esses assuntos. Então, é extremamente importante e beneficia a todos nós, né? Eu queria que você falasse em nome da MAFRE, como você vê o crescimento e expansão da companhia no mercado de Previdência. A companhia vem crescendo muito, tanto em vida quanto em Previdência, e especialmente pautada na ação dos corretores de seguros, que tem se capacitado cada vez mais para levar esses dois benefícios, que são fundamentais para as famílias e para o país como um todo, né? Vocês têm uma campanha do segureis, que é a desmistificação e a cultura do seguro levar para a sociedade. Você pode falar um pouquinho mais desse projeto? Sim, o projeto Eliminação do Segureis teve como objetivo desmistificar a linguagem do seguro. É falar o português, é falar a linguagem que a gente entende, né? Então, nós que trabalhamos em seguradora, muitas vezes a gente se comunica por meio de jargões, de termos muito técnicos, e a gente acaba se entendendo e transmite essa mesma linguagem para o cliente, porque para nós é muito natural. Então, foi um trabalho muito mais interno, né? De mudar os nossos paradigmas, a nossa forma de olhar para o seguro, e tentar olhar para o nosso negócio, para o nosso produto, da forma como o consumidor final olha ou gostaria de ver. Então, foi uma transformação interna, num primeiro momento, importante para que a gente pudesse se posicionar perante o nosso cliente, os nossos corretores, da maneira correta, né? Que é falando o que as pessoas entendem, a forma como as pessoas entendem. Obrigada.